Na luta co-principal do UFC Shenzhen, que rolou na madrugada de sexta para sábado na China, o brasileiro Eliseu Capoeira foi nocauteado, faltando 9 segundos para terminar a luta contra o chinês, atleta local Li Gigliang, que tirou do brasileiro uma série de 7 vitórias consecutivas, que era uma das maiores da categoria, até 77kg, que Capoeira vinha construindo desde abril de 2016. E a tristeza só aumenta, uma vez que o brasileiro perde a 14ª posição no ranking para o adversário, uma posição que ele conquistou a duras penas. Para quem não assistiu o duelo, vou contar o que aconteceu. Li Gigliang, que tem o wrestling como base, até bem curioso, o pessoal da China que vem para o MMA, geralmente tem o Xu Sandal, boxe chinês, né? Era um daqueles caras que se apaixonou pela trocação e deixou a luta agarrada em segundo plano. Mas em toda a sua caminhada no UFC, ele não passava muito de um brigador, um cara com queixo, coração e que vai para cima girando os braços. Só que de 2014 para cá, o Li Gigliang, que eu apelidei no podcast do 6 Round lá atrás como chinês viável, um chinês com pelo menos nível para se manter empregado no UFC, melhorou absurdamente na trocação. Os ataques que vinham apenas na base da empolgação, hoje são extremamente coordenados. Li Gigliang se movimenta com maestria. É praticamente um ambideixo, troca de base a todo momento e não para quieto um segundo, ciscando na frente do adversário. Tecnicamente, essa foi a maior dificuldade do Eliseu Capoeira. Achar a distância, conseguir entender e mapear como o adversário caminhava. Fisicamente, também achei o brasileiro um pouco abaixo do que a gente está acostumado. Capoeira estava mais magro, estava menos explosivo, com menos punch. Aquela pressão, aquele furacão que ele costumava ser no primeiro round não apareceu na China. Não sei se ele teve algum problema grave físico durante esse camp e resolveu ir para a luta de qualquer maneira e não cancelar. Mas por mais que Capoeira tenha dominado o centro do octógono, tenha sido o agressor nessa luta, fez o chinês andar para trás a todo momento e aterrissou mais ou menos a mesma quantidade de golpes no final das contas. O Li Gigliang foi mais efetivo, botou os golpes mais pesados. Na minha contagem, venceu os três rounds, deu knockdown no primeiro e encerrou a fatura no finalzinho do terceiro. O Sang Suga, sim, esse é o apelido dele, tem combinações de golpes muito básicas, baseadas em jab direto, combinações curtas. Mas ele foi extremamente oportunista, apanhou o Capoeira despreparado com a guarda baixa, todas as vezes em contra-golpes. A conclusão desse vídeo poderia ser bem simples, afinal venceu aquele que foi o melhor lutador naquela noite de forma incontestável. E você pode dizer, bom Renato, então não tem lição nenhuma nesse vídeo, o Capoeira tem que voltar para a academia, treinar mais, evoluir como lutador, adotar novas estratégias e por aí vai. Porque quem quer ser campeão tem que vencer e lutar com todo mundo. E eu não penso exatamente assim. E vou explicar por quê. Eu acredito de verdade naquela máxima de que todo mundo pode ser vencido. E o nível que o MMA alcançou ultimamente, ainda mais um esporte multidisciplinar com tantas variáveis, a coisa está tão parelha, tão apertada, que a diferença entre a vitória e a derrota é simplesmente alguns detalhes. Até uma noite mal dormida, entrar no octógono com problemas familiares na cabeça, uma refeição mal feita, um campo mais ou menos bem aproveitado, pode ser a diferença entre a vitória e a derrota do número 2 contra o número 15, do número 14 contra o número 3. E acredito piamente que todo grande campeão desse esporte depende, claro, de uma porcentagem maior ou menor, dependendo do caso de sorte, gerenciamento de carreira e timing. Às vezes o casamento errado no lugar errado contra o adversário errado pode ser a diferença entre uma carreira lendária, icônica e um cara que acaba demitido pela empresa. Falando em sorte e azar, olha o caso do Glico França, que foi campeão do TUF Brasil, né? Hoje ele é meio médio, mas na época lutava como peso leve e teve duas oportunidades depois do reality show. Acabou pegando o Gregor Gillespie e o James Vick, que viraram dois tops da categoria, foi demitido e depois da demissão fez oito lutas seguidas, oito vitórias sendo sete por nocaute ou finalização. Se ele tivesse pego um adversário um pouco mais acessível no começo da caminhada, de repente estaria fazendo um grande sucesso na empresa e até hoje não conseguiu voltar. O Rafael dos Anjos perdeu as duas primeiras lutas que fez no UFC e por muito pouco não foi demitido. Se tivessem mandado ele embora naquela ocasião, o UFC teria perdido um campeão do mundo. O Michael Bisping só teve a chance de lutar pelo cinturão porque o Chris Weidman se machucou. O próprio Habib Nurmagomedov, pra ser campeão dos leves, não precisou vencer o Tony Ferguson, precisou vencer o Al Iaquinta, que nem preparado pra uma luta de cinco rounds estava, mas substituiu o lesionado El Kukui. E ninguém contesta qual dessas duas é a luta mais difícil. E a lista de acasos e golpes do destino é longa. Aí o Capoeira vem de sete vitórias consecutivas, série construída depois de quase três anos e meio de trabalho, finalmente chega no ranking, quando ele pensa que vai ter a chance de pegar alguém à frente, um top 10, um top 5, pra mostrar o seu trabalho num grande palco. Escalam ele pra ir à China, passar mais de um dia inteiro no avião, no meio de um corte de peso. De repente esse pode até ter sido o problema físico, né? Pra pegar um desranqueado duríssimo, como praticamente todos os contratados do UFC atualmente, que treina lá na China e ainda vai ter o apoio de uma arena lotada. O meu ponto é que o Capoeira com essa trajetória não era pra estar indo até o Lee Gigliang, um cara que perdeu pro Jake Matthews em 2018 e depois tinha acumulado apenas duas vitórias contra dois caras anônimos. E se mesmo depois de ter feito tanto, ele não conseguiu criar uma grande oportunidade pra cair nas graças da empresa, imagina agora vindo de derrota. E olha que ele já vai completar 33 anos. E a reflexão que eu proponho nesse vídeo é, por que o Capoeira não teve essa oportunidade? Se ele dentro do octógono é extremamente agressivo e excitante. Dessas sete, foram quatro por nocaute ou finalização. Muitos delas renderam bônus de performance da noite. É que Capoeira ainda é um daqueles que acreditam que em boca fechada não entra mosca, que todo o seu trabalho tem que ser mostrado apenas dentro do octógono, que suas mãos e seus pés falam por si, que acreditam apenas em mérito esportivo e descartam o mérito comercial. Eu concordo 100% com Capoeira que pra provocar, pra fazer o trash talk, você precisa ter um carisma, né? Umas sacadas, algum tipo de habilidade para se comunicar, um tato para humor. E o Capoeira diz publicamente que ele não tem. Ele também, por respeito, não gosta de xingar, forçar a barra contra os outros, que ele não sente raiva nem nenhuma sensação negativa em relação ao adversário. E tudo bem, concordo também que às vezes forçar a barra é até pior do que não fazer nada. Acontece que o escopo da profissão mudou drasticamente nos últimos anos. Ser visto e lembrado pelo público uma, duas, no máximo três vezes por ano, que é quando você está dentro do octógono, é simplesmente muito pouco. Gerar o máximo de conteúdo, claro, compatível com a sua personalidade, pro seu nome girar, chegar ao máximo de pessoas possível, né? Poder criar emoções, empatia, fazer com que as pessoas se importem com a sua linha de trabalho é muito importante. Há cases de sucesso que não se limitam apenas a Kobe Covington, McGregor e Tchell Sonnen. Dá pra fazer alguma coisa, estudar, saber quem está onde na categoria, fazer o desafio correto, alguém que possa morder a isca, há atalhos, há formas de você conseguir o que você quer, ainda que em tom respeitoso. Se apenas o mérito esportivo bastasse, o Demetrio Johnson não teria sido um dos atletas mais rejeitados da história do esporte. O Henry Cerrudo, que hoje ocupa o posto deixado pelo Mighty Mouse, está tentando aprender com aquele caso. E por mais que muita gente ache constrangedor, exagerado, e está achando que o cara está ficando extremamente chato, todo dia se fala nele, todo dia ele gera algum factóide, alguma nova manchete. Não estou dizendo que ele é o norte, que ele é o caso que o Capoeira deva se espelhar. Mas é inegável que o cara está tentando, de alguma forma, se manter relevante pelo resto do ano, não só apenas quando luta. Tudo que você puder fazer para gerar conteúdo e tentar otimizar a pequena janela de oportunidade que você tem dentro do MMA, que é 5, 10, 15 anos, em alguns casos, vale a pena. Melhor do que se matar dentro da academia, ver a juventude indo embora, cheio de lesões, cheio de problemas físicos, e não conseguir agarrar uma oportunidade simplesmente porque é tímido, porque não quis, teve preguiça ou qualquer coisa do tipo. Precisa correr atrás fora do octógono também. A parte mais difícil do trabalho, o Capoeira já faz com maestria, né? Que é ser um lutador top de linha, extremamente competitivo, mas também vale ampliar um pouco os horizontes e escutar conselhos e tentar novas táticas e abordagens para não ficar empacado, não perder tempo. Mas como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Um grande abraço e até a próxima.